E é FB, só fumaça que rola pai, calmin, do jeito que elas gostam, marrento Entrei na mente dela, catuquei a menina, safada e danada Gostou, entrou no clima, tu tá apaixonada Gostou, gamou no pente, só não se apega não, que o pai é das clientes Pergunta lá no morro, quem é que fode elas? Pergunta lá no asfalto, quem é que fode elas? Um pente, entrei na mente, catuquei a cliente, agora tá gamada Quer me dar todo dia Fala pra ela aí, que nóis tá disponível Só chama lá no whats, que o pente é exclusivo Só moleque sinistro, mestre da putaria Que é sacanagem, vem, que é 24 horas por dia, mulher O pai é foda, hein? O pai é zique, hein? Empurra tudo, dá um pet nas cliente, nas menino O pai é foda, mê-mê, o pai é zique, hein? Empurra tudo, dá um pet nas cliente, nas menino O pai é foda, hein? O pai é zique, hein? Empurra tudo, dá um pet nas cliente, nas meninas O pai é foda, mê-mê, o pai é foda, mê-mê, o pai é zique, hein? Empurra tudo, dá um pet nas cliente, nas menino O pai é foda, mê, o pai é zique, hein? Empurra tudo, dá um pet nas cliente, nas menino O pai é foda, mê, 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 o pai é foda